Fala galera, beleza? Isso é mais um vídeo aqui do canal Ponto de Vista Diretamente aqui, dessa coisa aqui que eu tô, nesse lugar aqui É, e hoje eu vou falar sobre vocês, fãs, que acompanham o meu trabalho Obrigadíssimo, que acompanham o meu trabalho tanto aqui no YouTube Quanto na Facebook, quanto no Twitter, quanto no Instagram Quanto na Praça Nossa, quanto nos teatros, nos bairros Muito obrigado Eu vou falar também muito sobre a galera dos fãs daqui, do YouTube Porque eu classifiquei alguns tipos de vocês Eu andei dando uma olhada E avaliei aqui alguns tipos E eu vou falar agora, logo depois dessa finita, que é alta pra cá Primeiro tipo de fã que eu selecionei, que eu já percebi que tem muito É o fã competitivo O fã competitivo é aquele que fica esperando o vídeo novo sair Que nem um louco alucinado, só pra chegar e comentar FAST Saiu, porra! FAST! RÁ! FAST! Primeiro! Na tua cara, eu fui o primeiro! RÁ! IAIÉ! Prodú! RÁ! Primeiro! Porra, só muito fã desse cara, mano Segundo tipo de fã que eu já percebi que tem é o fã politizado O cara é engajado nas questões Não importa um vídeo que você porte O cara vai ter um comentário político para falar sobre Pode ser um vídeo lindo, um gatinho se lombendo Algo como isso aqui Aí o cara vai lá e comenta É, tá vendo aí? É por isso que esse país não vai pra frente, porra! Forra a TV! Forra a Dilma! Forra a porra toda! Um outro tipo de fã que eu também já selecionei aqui que eu sei que tem Seria o fã Professor Pascoal É aquele que fica esperando você cometer um errinho de português Pra virar na tua cara e falar Burro! Se cego é muito burro, não é tinha peba, tinha pegado, porra! Burro pra caralho, morro! Tinha que ser cego! Temos também os haters São os odiadores, né? Então não dá pra dizer que são fãs Mas também pode ser enquadrado aqui nesse meu questionamento Porque o hater não interessa Você pode estar com 10 milhões de servidores Pode ter ganhado um Oscar Um Nobel da Paz Que ele sempre vai ter um comentário do tipo Isso é uma merda, rapaz! Pô, isso é uma merda! Que merda é isso? Uma merda! Uma grande de uma merda! Sou mais um Whindersson Mas ele assiste todos os vídeos Vai dar dislike, né? Também temos aquele fã que é o carente Que é aquele que fica comentando Fala comigo, manda um beijo Pelo amor de Deus Manda um abraço pra minha mãe Manda um abraço pra pagar Manda um abraço pra gente aqui Pelo amor de Deus Eu te amo Mas você não me responde Por que você não me responde? Porra, não vou mais te seguir Temos também um tipo de fã aqui no canal Que é o fã conselheiro Que é aquele tipo de fã que fica preocupado Ou que fica abismado com alguma coisa que eu falei aqui no canal Que é Ó, não fale isso Ó, não abora esse assunto Quando eu falo um tema mais espioso O cara fala Aí, porra, isso que é cego E geralmente é com S Temos também o fã preocupado Como é que tu ficou cego? Temos aquele preocupado com a coisa errada Como é que tu sabe que o cu tá lindo? Cu tá lindo Cu tá lindo Temos o fã roteirista Rapaz, tem que falar isso dessa maneira assim Temos também aquele fã tiozão do churrasco Que é aquele que sempre tem aquele piadão, né? Aí, é pra ver ou é pra comer? É pra comer, né? Porque pra ver não dá Temos também aquele fã perdido, desorientado Ué, ele é cego mesmo? Temos também o fã cego Que é aquele que comenta aqui embaixo Você é lindo Não, mentira Isso aí é porque eu sou lindo mesmo Porra Sou lindão, porra Você é cego, menino? É, galera Mas é, na verdade Esse vídeo é um vídeo de agradecimento mesmo Eu adoro todos vocês Eu sou muito feliz pelo mandamento das minhas redes Principalmente aqui do canal Chegamos a 25 mil inscritos Não é pouca coisa O pessoal fala Ah, o Whindersson tem quase 25 milhões E aí? Então vamos lá 0,1% O que que tem? Agradeço muito vocês mesmo Divulguem o canal Deem like nesse vídeo Aquela coisa toda que a gente sempre fala Curtam minha página A página que estamos com 110 de 20 mil curtidas já Estamos indo lá É, Twitter Instagram Facebook E é isso Protejam-se Música 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 Música